aí boa tarde aqui os peixinhos esperando fazendo ambientação na água atingiu a temperatura parecida aí antes de soltar eles né tô colocando aqui hoje dia 13 de outubro 2022 inauguração do poço vou colocar aí 300 tilápia revertida tailandesa para começar a sentir aqui o poço né aqui é o seguinte eu sempre tive vontade de ter um açude em casa mas vou mostrar aqui pra vocês eu tenho um problema aqui que eu tô a 950 metros de altura e aí todo mundo falava pra mim que não tinha jeito e eu não tenho água de gravidade aqui isso é um grande problema e cavei um pocinho meu posto aí com 11 por 6 1 metro e 30 1 metro e 20 de profundidade coloquei lona revestido o poço segurou legal a água minha casa tá aqui em cima eu fiz captação de água da chuva o poço 70 80 por cento com água da chuva o restante foi água água de mina eu tenho uma bomba lá embaixo que bombeia água pra casa eu fui enchendo aos pouquinhos levou uns 15 dias aí pra encher eu vou ter a água ali só pra reposição ela vai evaporando que a chuva não manter eu vou repondo com água de mina não deve ser muita coisa esse era o primeiro problema segundo problema era ação como eu não tenho água de gravidade não vai ficar jorrando água aqui eu tinha que fazer oxigenação do poço aí fosse fosse procurei fui estudando uma maneira de conseguir chegar nesse resultado aqui essa aqui hoje a minha tem oxigenação eu não tô usando energia elétrica eu estou usando energia solar essa é a placa solar instalei ela faz uns quatro cinco dias confesso tô bastante surpreso funciona muito bem ela funciona praticamente praticamente o dia todo mesmo em dia nublado não é só com sol e esse motor tem uma potência incrível fiquei bastante surpreso com ele o motor ligado diretamente na placa não é necessário uma bateria e aí tá jogando uma polegada de água oxigenando bem o poço aí é isso se vocês quiserem sugestões de como eu fiz quiser que eu instalo para você também esse sistema aqui pode me chamar aí que a gente faz junto